Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos, ouvintes, motoristas que passam aqui neste cruzamento. Geralmente cruzamento é lugar de muito perigo, né? Porque você tem que ficar atento por causa dos acidentes. Mas nesta tarde o Senhor colocou uma palavra no meu coração quando eu estava saindo e o Senhor me fez lembrar que Ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao mar a não ser por mim. Só que pra você passar pelo caminho, você tem que conhecer o caminho. E quando você não conhece o caminho, você tem que saber o caminho e aí você usa a bússola. A bússola, ela vai te direcionar qual é o caminho que você vai seguir. E aí, se você não tiver a bússola ou se você não conhecer o caminho, você vai errar o caminho. E muitas vezes, esse caminho que você vai tomar será caminho de morte. Porque não haverá a segunda oportunidade. Porque só há um caminho. De boa intenção, o inferno está cheio. Tem muitas e muita gente com boa intenção. Mas só existe um caminho. E uma coisa é muito séria. Porque as pessoas dizem que amam a sua pátria, que amam a sua nação. Mas há uma protestade e um principado sobre o mundo querendo destruir a nação brasileira. E pasmem os senhores. Se você ama esta bandeira, que é a bandeira brasileira, você precisa aclamar a Deus pela sua nação. Porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas essa liberdade que nós estamos tendo aqui para pregar a palavra de Deus, essa liberdade que você tem aí, meu amigo, está chegando na reta final. Porque nós sabemos que o projeto do inimigo é acabar com a nação brasileira. Muitas pessoas já queimam a bandeira brasileira. Muitas pessoas trocam o hilo nacional brasileiro por palavras de baixo calão. Pessoas que querem acabar com esta nação. Mas com uma voz profética, nessa tarde, neste evangelismo, eu quero declarar que ainda que as trevas se levantem contra a nação brasileira. Ah, um Deus Todo-Poderoso que ainda não perdeu o controle. Pode ter certeza. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o maligno ele está querendo dominar todas as esferas da nossa nação. Mas o controle ainda está na mão daquele que venceu a morte. O controle ainda está na mão daquele que triunfou sobre o inferno. O controle está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é um Deus tão generoso. Ele é um Deus tão poderoso. que dois malfeitores estavam ao lado dele. Uma à direita e outra à esquerda. Um. Ah, David disse. Se tu és filho de Deus, desce dali. Salva-te e a nós. Mas o outro disse. Esse aí não cometeu nada. Nós pegamos. Nós roubamos. Nós matamos. Nós fizemos muitas coisas ruins. Senhor. Dá misericórdia de mim. E ele disse. Hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz para aquele homem. Hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Ele estava trazendo a generosidade. Ele estava trazendo a graça. A misericórdia dele para a humanidade. E ainda que o homem perde. E ainda que o homem tome caminhos. Que leve a ele à perdição. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. Oh meu Deus. Vamos ver isso. É o evento da Iete. Eu quero nesta hora abençoar o pai. Eu quero declarar. Que Deus venha salvar Campo Grande. Que Deus venha tomar este bairro nas mãos do Senhor Vila Nova de Gui. Casias. Todos esses lugares aqui. E nós queremos declarar sobre a tua vida motorista. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça responder o seu risco sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor possa trazer salvação. A esta terra. Que tem sido semeada. Pouco, sal, cerveja. Mas aqui estão os guerreiros de Deus. Aqui estão os poucos de Deus. Que querem a salvação daqueles que estão perdidos. Porque Jesus. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Talvez você vai dizer que perdido nada, irmão. Eu estou achado. Eu viajava da Bahia para cá. E Deus me fez sentar ao lado de dois rapazes. Pensa em dois rapazes muito loucos. Gostam demais do prazer da carne. Vieram de lá. Até o Espírito da Bahia. Até o Espírito Santo. Falando das loucuras. Que eles faziam. E eu disse para eles. Rapaz. Fica na disciplina, rapaz. Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bom. Mas são caminhos de morte. E Jesus tem algo para você.